Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. XP e N11 XP, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em fundos imobiliários? Você já investe? Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a sua gestora? Qual segmento ele é? Em que ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar chegar a 5 mil inscritos até o final de janeiro. Nos ajude nessa meta. Caso você queira nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais. Custa mais ou menos 10 centavos por dia. Acho que não vai te onerar, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. E você vai principalmente estar apoiando o canal financeiramente. Além disso, você vai participar do grupo fechado do Telegram, além de ter acesso antecipado aos vídeos do canal. Caso queira nos ajudar, ficarei imensamente grato. Tem mais uma forma de você apoiar o canal. Se você quiser apoiar o canal e você ainda não investe pela corretora Clear ou pela corretora MyCap, eu sugiro que você abra uma conta nessas corretoras e invista a partir de R$100. Eu tenho conta nas duas corretoras, são corretoras seguras, corretoras que existem, tudo direitinho, sabe? Registrada na CVM. Você abrindo uma conta na Clear, por meio do link que eu vou deixar aqui no vídeo, você vai ganhar um bônus de R$70 e eu também ganho. Então você vai estar apoiando o canal dessa forma. Você abrindo uma conta na MyCap, por meio do meu link, você vai ganhar um bônus e eu também ganho. Um bônus de R$50, tá bom? Vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é do segmento aqui, ele está dizendo que é do segmento logístico, contudo, ele é do segmento industrial, tá? Eu não concordo que ele é logístico aqui, não. Ele foi lançado no mês 6 de 2018 na base de R$100. Ele é da XP Híbrido e tem R$550 mil de liquidez. É uma liquidez mediana para baixa, tá? Mas, assim, se você precisar movimentar acima de R$60 mil, R$70 mil, você pode enfrentar dificuldades. Então, para pequenos e médios investidores, acredito que não seja nada demais. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele tem reprezação no IFIX, 0,67, e conta com 7 milhões de cotas. Em termo de PVP, é um fundo que está sendo negociado com desconto, um PVP de 0,85. O que isso significa? Significa que ele tem 15% de desconto, ou seja, ele vale R$787 milhões e o mercado está disposto a pagar R$672 milhões. Então, as suas cotas valem R$110 e o mercado está disposto a pagar R$94, tendo o mês 11 como referência, um fundo que conta com 51 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto fundo vem sendo negociado atualmente. Então, ele está sendo negociado a R$94, ele teve um fundo bem grande a R$79, olha o quanto ele se recuperou, e ele teve uma máxima no último ano ia R$117. Esse é um fundo com bastante histórico, então, no final de 2019, o mercado estava muito aquecido. E esse fundo chegou a ser negociado a exagerados R$202. Um valor, para mim, muito, muito acima do normal. Vem o momento pandêmico, um pouquinho antes ele já despenca para patamares próximos a R$125. A próxima pandemia, ele cai para valores próximos a R$80, volta a se recuperar, fica lateralizado durante todo o ano de 2020. E, mais ou menos, a partir de março, como todo o mercado imobiliário, ele começa a sua queda. E tem esse fosso, esse fundo maior, exatamente em novembro. Novembro, todos os fundos imobiliários caíram muito. Então, se alguns se desesperam e vendem, se alguns se desesperam e se desposicionam, outros acabam se posicionando. Independentemente de qualquer coisa, foi um excelente ponto de entrada para pessoas que querem investir nesse fundo. Venhamos e convenhamos. De R$79, ele já se recuperou para R$94. Ainda está abaixo do seu VP, ainda está a ser negociado com desconto, mas olha o quanto o fundo voltou. Tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente observa que é um fundo que tem, mais ou menos, uma certa estabilidade na entrega dos seus rendimentos. Contudo, é um fundo que vem sofrendo atualmente. Ele entregava patamares um pouco melhores em 2019. Teve uma queda em 2020. Provavelmente, a gente vai ver isso com mais detalhes, em razão de vacâncias possíveis. E ele segue estabilizado no ano de 2021. O último anúncio de dividendos foi R$0,63. Ele já passou por 5 subscrições. E a última ocorreu entre o mês 7 e o mês 8 do ano passado. Vamos à frente. Aqui a gente vê quanto ele anunciou em cada dividendo. Então, note que ele está estabilizado em patamares de R$0,62, R$0,64, R$0,63. Ele está estabilizado nessa faixa. O que a gente observa? Eu, eu, invisto em fundos de tijolos a partir de 0,6 de yield. Então, ora, quando as cotas estavam próximas ao seu VP e até acima do seu VP, o yield do fundo não atingia um limite aceitável, que é o 0,6, na minha opinião. Então, note hoje, para quem quer investir, esse fundo, por exemplo, eu não sou cotista e não pretendo ser. Mas note a oportunidade que esse fundo está dando hoje para quem quer investir nele. Yields de 0,7, 0,75. Então, pode sim ser uma oportunidade de yield. Mas, ó, na data de fechamento, 16 de dezembro, a uma cota de R$89, o yield representava 0,70. Contudo, ó, na data que eu gravo o vídeo, esse mesmo yield já caiu para 0,67, ó. Então, note que, é, tem-se que aproveitar as oportunidades que o mercado traz. O fundo vem com acumulado de 8% aí. Na minha opinião, a partir de 7,5 para fundos de tijolos, eu já acho um yield bem aceitável, tá? Vamos à frente. Aqui a gente consegue observar todos os fundos que têm posição nesse ativo. Eu sou cotista do HGLG, por exemplo. Então, só o HGLG tem 10% desse fundo. Então, eu já não investiria de qualquer forma. E por eu investir no HGLG, eu já invisto indiretamente no XPIN. Então, não tenho interesse de investir. Esse é outro ponto também, o porquê que eu não invisto. E aí, todos os demais fundos que têm esse fundo aí no seu portfólio, têm um percentual um pouco menor aí. Então, é somente o HGLG que tem uma grande posição desse fundo aí, tá bom? Vamos à frente aí. Aqui a gente observa, já está dentro do relatório gerencial. Ele fala sobre a sua distribuição, o que isso representa ao ano aí. E ele fala que o resultado de 73 centavos por cota para o mês de novembro, em linhas gerais, esteve como principais eventos não recorrentes. multa por rescisão parcial de contrato, multa por rescisão total de contrato, recebimento de duas locações antecipadas. Então, note assim, ele recebeu bem a massa, apesar de ele não ter distribuído isso. Provavelmente, ele segurou essa aí como reserva, tá? Aí ele continua. Desde o último relatório, ocorreram os seguintes eventos de movimentação de locatários. Rescisão total do contrato com a MAF e, no dia 1º de novembro, foi iniciada a vigência do contrato de locação celebrado com o Mercado Livre. Sobre a locação dos espaços vagos, a gestora e a equipe seguem engajadas com a prospectão de potenciais locatários. Ou seja, tem realmente vacância no fundo. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seu relatório gerencial. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Olha essa taxa de administração do fundo aqui, 0,75 a 0,60. É uma taxa excelente? É ou não é uma taxa muito boa? Sim ou não? Sim, uma taxa excelente. Por quê, amor? Porque geralmente os fundos cobram 1% de taxa, 1,2, 1,5. E esse aqui cobra 0,75, 0,60. Caramba, que taxa boa, não é? Então, eu não entendo isso aqui, tá? E uma forma de te mostrar que eu não entendo é exatamente isso aqui. Eu pego essas despesas e vejo o quanto elas representam frente ao total de receitas. Olha que surpreendente. Vamos lá. 9,036 vezes 100, dividido por 6,0905. Pessoal, olha só. Uma taxa de 0,75 desse fundo está representando quase 15%. Então, esse tipo de situação não entra na minha cabeça. Vou dar um exemplo, tá? A Ektare, o fundo HCTR, eu não estou comparando uma coisa com a outra, não. Só estou comparando para vocês entenderem por que eu não entendo essas situações aqui de taxa. O Ektare, ele cobra 1,2% de taxa de gestão, administração, mais 20% de taxa de performance do que exceder 100% do CDI. Isso aqui é uma taxa caríssima que ele cobra, na minha opinião. E as taxas totais do Ektare não chegam a 10%. E esse fundo, cobrando uma taxa de 0,6, 0,75, cobra 14% de taxa. Isso não entra na minha cabeça. Não, eu não entendo isso, sinceramente. Então, por isso que eu prefiro calcular isso aqui para vocês. A gente pega as taxas e vê o quanto elas representam aí, tá? De onde que se originou esses 60 milhões nos últimos 12 meses? 57 milhões vieram realmente de locação, que é o forte aí, ó. Eles tiveram uma pequena quantidade vindo de FIIs e mais um resultado de capital de FIIs. Ou seja, girou a carteira aí, ó, tá? Receita de LCI, renda fixa, mais um outro quantitativo. E as despesas totais aqui de 9 milhões, ó, despesas imobiliárias, 1.379.000, mais despesas operacionais, 77.656.000. Vamos à frente aí, vamos lá. O que que a gente observa aqui, ó? Atualmente, quase 94% do portfólio está investido em imóveis. 5.8% está em caixa e mais 0,5% em FIIs. E dos seus contratos, a gente observa aqui que ele tem 11% contratos atípicos e 89% contratos típicos. Então, o ideal seria se ele tivesse mais balanceado, tá bom? Porque contrato típico é mais fácil o inquilino rescindir o contrato aí. É pra ele é mais leve e mais simples. Vamos à frente. Aqui a gente observa os locatários e o seu percentual que tem, ó. Então, o Centauro representa 20%, Smart 10%, então, outros gerais aí, 33%. Então, tem que ter bastante atenção com a Centauro, porque ela representa um percentual muito grande das receitas do fundo. Se a Centauro anunciar que vai abandonar esse fundo, pode impactar em 22% aí as receitas que o fundo tem aí. Então, isso é um ponto de atenção. Comércio, varejista, tecnologia, alimentos, automotivo, ele tem diversificação por setores. Os contratos estão mais ou menos equilibrados, ó, metade pelo IGPM, metade pelo IPCA. E a maioria dos contratos vão vencer a partir de 2024. Mas eu reitero novamente o seguinte. Ora, se são contratos típicos, isso não quer dizer muita coisa. Porque, apesar de começar a vencer a partir de 2024, se um inquilino quiser reincidir antes disso, ele vai pagar uma multa pequena aí. Então, isso aqui não traz tanta, tanta segurança. Além do que, 2024 tá aí, é um prazo bem curto. Hoje vai ter aí, considerando que nós estamos em janeiro, vai ter aí mais ou menos dois anos pra frente aí, né? Então, é um ponto de atenção. A gente vê que tem revisional dos contratos durante todo o ano aí, né? Os contratos são atualizados, os percentuais, e tem revisional durante alguns anos aí também, tá? E um ponto de atenção, provavelmente em razão disso que o mercado está batendo tanto nesse fundo, As vacâncias do fundo vêm aumentando, ó, de 7% em dezembro de 2020 pra 16% em novembro de 2021. Então, isso aqui é um ponto de bastante atenção aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê os ativos que esse fundo possui, né? Então, note o seguinte. Vamos lá, ó. Barão de Mauá fica em Itatibaia, é uma área construída, participação, fundo 100% nele e tal. E a gente observa que, sim, esse é um galpão logístico. Agora, esse fundo não é só de galpão logístico, ele é também de galpões industriais. Então, o ideal seria aqui, se ele discriminasse, assim como faz o GGCR, como faz o KNRI, seria interessante ele discriminar o que é cada um desses ativos. Mas aqui você vê a foto de cada um dos imóveis, tá bom? O interessante é que o fundo é detentor de 100% da maioria desses imóveis aí, ó, tá? Isso é um ponto positivo. Vamos à frente. Aqui a gente continua vendo mais imóveis, né? A gente vê o imóvel que está em obra, esse extrema lá, ó, em Minas. E as obras estão bem, bem avançadas. Vamos à frente. E aqui a gente observa o seguinte, os itens e suas vacâncias. Então, olha só, os inquilinos que estão lá em Atibaia, os inquilinos aqui, ó, também em Atibaia, outros inquilinos também em Atibaia, mais inquilinos em Jundiaí, Jundiaí e Extrema e Extrema. Ficou meio pequeno isso aqui, tá? Não ficou muito, muito nítido. A gente observa que são sete condomínios, tem 99 módulos, 29 locatários, é... performado 294 mil metros, tem 15 mil metros em construção, não tem nada com inadimplência, mas tem uma vacância grande aí de 16%, tá? E como a gente já viu lá atrás, 11% contratos atípicos e 89% contratos típicos. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês sobre o XPIM são somente essas informações. A XP não costuma fazer relatórios muito bem elaborados. Os relatórios da XP, na minha humilde opinião, são relatórios mais superficiais. A gente traz aqui para vocês informações que tem lá no relatório. Enquanto tem alguns fundos que tem 20, 30 páginas de relatório, e eu tenho que resumir algumas coisas para não ficar extenso demais, tem outros fundos que tem 8, 6 páginas. Então, salvo engano, esse relatório tinha 8 páginas, você descarta 1 ou 2 páginas aí, que é para 6, você tira algumas de rentabilidade ou de cotação, que isso é irrelevante para o que a gente precisa aqui. Acaba que informações realmente necessárias são muito poucas em relação ao fundo aí, tá bom? Eu gostaria de pedir reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós se você investe nesse fundo, você gosta dele, você investe nele, você acha que é um bom fundo. Eu, particularmente, não invisto em fundos da XP, principalmente por aquilo que eu mostrei para vocês, as taxas. Essa taxa desse fundo está dentro do limite que eu reputo ser aceitável, é uma taxa bacana, mas para mim é uma taxa muito cara. Eu não entendo como que o fundo cobra 0,60, 0,70 de taxa e isso se transforma em 15% das despesas. Como eu falei lá atrás, né? Como que, lógico que eu não estou comparando setores, mas como que um fundo cobra 1,2 mais 20% de performance e isso não dá 10%, esse outro cobra metade disso, não cobra performance e dá 15%. Essas contas, sabe, eu devo ser meio analfabeto. Então, como eu não sei fazer, eu vou para o feijão com arroz mesmo. Vou lá para as despesas, faço aquele cálculo lá que eu mostro para vocês e vejo dessa forma, tá bom? Não sou cotista, não pretendo me posicionar, mas isso não significa indicação de compra, vendo manutenção do ativo. Isso não significa que o fundo seja ruim ou que você não deva ou não investir. é apenas o meu ponto de vista. Eu prefiro investir em outros fundos de segmento semelhante, tá? Não, novamente, é apenas o meu ponto de vista. Vou pedir, por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a tentar bater os 5 mil inscritos até o final de janeiro. Torne-se membro do canal, apoie financeiramente para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. Esse trabalho eu não faço por dinheiro, mas ele é cansativo, ele é exaustivo. Ele é um trabalho, né? Eu empenho bastante e esforço aqui, então se você quiser nos apoiar, vai ser de grande ajuda, tá bom? E se você também quiser apoiar, abra uma conta na Clear ou na MyCap com o nosso link. Isso também vai ser de grande ajuda para a gente aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e fui! Music Licensing Reimagined Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho